Fala aí galera, Wesley aqui mais uma vez, trazendo dessa vez Battle 7 Kingdoms, vamo lá. Bom, ele é um joguinho de... ele é um joguinho de guerra em 2D, de tropas. Já vou mostrar pra vocês já. Ele tá de graça na... na Play Store, então vocês podem baixar aí se quiserem jogar. Eu vou mostrar aqui um pouquinho pra vocês, ó. Eu joguei as três primeiras fases pra ver como funcionava o jogo, mas ele é bem simpleszinho. E ele é de grind, né? Tu tem que... vai ter que jogar, farmar, ourinhos, etc. Vamo lá, vou mostrar aqui como é que funciona o sistema de batalha. É bem simples, é... Basicamente, na direita, na esquerda e em cima, vocês tão vendo o meu dinheiro. Aí eu posso upar aqui, ó, e botar tropas. Mas diferente daqueles jogos de 2D guerra, que você... Ó, equipe inimiga que eu tô montando ali. Que eu só vou botando e o bicho vai andando? Não, nesse aqui eu escolho o que ele vai fazer, né? Ele tá em modo de defesa, então ele vai ficar parado aqui na frente do meu castelo defendendo. Posso botar pra atacar. Aí eu tenho o arqueiro e o espadachim, ó. Tanto quanto eu posso botar pra correr também, ó. Posso botar em retirada. Caso ele esteja em maior números, eu quero acumular um... Um grupo maior de tropas. Como não é o caso, vamo prosseguir. Tem como ir mais lento. Mas eu recomendo jogar no modo avanço... No... No cidade de... Esse joguinho, no início, ele é bem... Demorado, demorado, vamos dizer assim. Ó, simples. Acabou, ganhei. Sem desafio, sem... Muitas dificuldades. Ok, posso atualizar o castelo. Então eu posso ter um sistema de upgrade de castelo e dos personagens também. Eu upei esse aqui pro nível 3, mas vamo mexendo aqui, ó. Aos poucos, ó. Eu tenho 15 mil de manhã, então dá pra ocupar um pouquinho algumas coisas, ó. O armazém é o ponto que eu começo já, né? O ponto que cabe no meu coisa. Acelera a produção de unidades. Vamo upar aqui, ó. 800. Aumenta a conta de máxima de 10 unidades. Aumentar pra 12. Aumenta o HP. Vamo aumentar também. Canhão de seta, aumenta o potencial de ataque. Vamo aumentar o ataque. Vamo a variedade. Reduzir o tempo também. Aumento de alimento saqueados de monstros. Vamo um também. Fase recompensa dinheiro aumentado. Vamo também. Empurra o inimigo. E infringe dano. Que isso? 80 mil. Ah, tá. Isso não tem dinheiro pra isso, não. Agora que eu vi. Vamo colocar mais... Vamo aumentar meus personagens em 5. Vamo colocar o chupadachim pra nível 5. E o arqueiro também. Pronto. Vamo lá. Vamo continuar aqui. Não. Vamo lá. Ó, tô nível 5. E tem bastante, cara. Se você quiser jogar, nossa. Vai ter... Diversão por bastante tempo. Vamo voltar aqui pro iniciozinho. Ele saiu recentemente, galera. Tá em novo aí no mercado. Vamo lá. Esse começo aqui não tem... Não tem segredo. Ó, agora tem lobos e globlins. E eu só tenho 2 tipos de unidades. Vamo atacar. Opa, pertei o botãozinho. De gravação tá atrapalhando. Nem vi se o lobo era forte ou não. É, ele é mais resistente. Mas eu... Como eu pego meu boneco, vão... Vão meter bala. Ó, a vida do castelo fica ali em cima. Como vocês podem ver. Ó, agora já deu mais jogo. Ele resistiu mais. Mas não vai ter jeito. Sem dificuldades. Sem soar. Novo personagem agora. De escudo. Vamo... Já vamo lupa ele aqui, ó. Vamo botar ele pro nível 4. Por favor, deixa um comentário. Não, agora não. Depois eu vou lá deixar um comentáriozinho. Vamo ver do jogo. Vocês também. Se puderem deixar um comentário aí no... No vídeo. Eu agradeço. Deixa o seu like também. Vamo lá. Custa 110 o de escudo. Vamo montar uma linha de defesa aqui. Vamo botar um pouco mais desse daqui. Vamo ver o que ele tá me preparando. Eita. Tá vendo bastante, hein. Seis, ó. Vamo lá. É, obviamente o cara tanca mais. Mas ele dá menos dano. Agora já tá dando mais jogo, hein. Vamo botar pra atacar. Vamo botar mais arqueiro pra ficar atirando, ó. Aumentei pro coisa. Vamo lá. O limite é pra 20 bonequinhos eu posso colocar na arena. Temos 17. Ó, vê que agora não tá tão fácil de ganhar. 20 de 20. Não vai ter jeito, GG. Bem tranquilo. Acho que eu vou só mais uma. Ó, ganhei alguma coisa lendária aqui. Eu não sei o que que é. Baulzinho. 10 gemas. Show, beleza. Eu tenho 3.500. O jogo já começa... O jogo já te dá bastante coisa. Eu não sei o que significa isso aqui, hein, gente. Eu não vou gastar, não. Comprar isso aqui. O que que é isso? É baú? Ah, entendi. Nossa, é baúzinho. Se você quiser um personagem. Mas ele vai aparecer aqui pra mim? Vai. Olha só, gente. Que incrível. Ele é arqueiro. Deixa eu ver se... Em comparação. É. Ele tem mais HP. Mais dano. Nossa, esse aqui vale muito a pena. Vou até upar ele um pouquinho. Não, ele não dá mais dano. Agora que eu vi errado. Bom, vamos lá. Interessante. Então dá pra comprar mais. Deixa eu ver aqui, ó. Ah, tem as missões. Eu coletei umas missõezinhas na hora. Uns ouros. Ah, eu tinha 3.500. Eu podia ter comprado esse aqui, ó. Dei mole. Então já fica uma dica aí. Se vocês quiserem comprar, ó. Esse aqui é 10 vezes alguma coisa. Comprar mais um. Ó. Vamos comprar mais um, vai. Não, eu vou jogar e quando terminar essa partida aqui eu compro mais outro. Comprar mais baú. Agora tem 5, ó. Eu não sei se é o limite, né? Vou botar um aqui pra defesa. Enquanto isso, deixa eu ver o que eles estão montando. Lobo. Caramba! Começou. Começando, hein? Cara, com 800 e pouco custa aquele cara. Cara, minha caveirinha é 200. Comprar uma caveirinha, vai. Não, mas o cara tá dancando 2, ó. Tô com medo daquele bicho gigantesco lá, ó. Ah, ele não é tão forte, não. Já morreu. Olha, nem resistiu tão. Vamos mudar pro modo de ataque invadido. Vamos lá, vamos lá. Vamos atacar. Vou botar geral pra retirada. Que é o seguinte. Não vou conseguir matar agora. Então, vou juntar uma galera aqui, ó. Agora sim, eu vou atacar. Vambora. É, não vou conseguir juntar 850, não. Tá muito de início de jogo. Vamos lá. Agora, ignora tudo. Tá até dando uma cheia de grande espécie. E ó, às vezes vale a pena dar uma retirada pra poder tocar, atacar com tudo. Novo personagem de lança. Mas eu vou comprar mais disso aqui. Ó, de lança. Especial. Águia de fogo. Ó, fênix. Nossa, que legal. Cavaleiro. Que que é isso? Hum, eu tinha pergaminhos pra abrir. Nossa. Gnomo. Xamã. Anjo, mago. Nossa. Tem bastante tipo de variedade. Valkyrie de unicórnio. E o último. Espada de anjo. Deixa eu ver aqui os personagens que eu tenho. Agora, meu Deus. Eu tenho muito boneco. Pelo menos são todos muito caros, né? Deixa eu dar uma atualizada no meu castelo. Produção de alimento. Acho que vale a pena investir. É, eu ganho aqui. Nossa, mas é bem pouquinho. Tipo, dois, dois, dois. Ah, tem mais outras missões aqui, ó. Enfim, galera. Eu vou ficando por aqui. Deixa o seu like se você gostou desse vídeo. Esse foi Battle7. Bem... Bom. Eu li errado, acho, no início. Enfim. Tá de graça aí. Quem quiser baixar, fique à vontade. Deixa o comentário aí se você gostou. Se querem um novo jogo. Algum jogo específico. Aqui no canal. E vou ficando por aqui. É isso e foi.